O que é o Campeonato Brasileiro de Futebol? O que é o Campeonato Brasileiro de Futebol? O que é o Campeonato Brasileiro de Futebol? Agora perdida. O que é o Campeonato Brasileiro de Futebol? 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 O Matador conferiu e foi lá levar o abraço para o goleiro Sérgio! Evair na grande bola cruzada pelo Roberto Carlos! Foi assim, olha o Roberto Carlos, cruzou, quicou na frente do gol! Chegou Evair, atrasado marcador, pronto! Põe a mão na cabeça o zagueiro baiano Evair do alto mostrando para você o gol de abertura do placar do Palmeiras! 1 a 0! Ainda uma vez o replay, ainda Evair, junto com ele chegou atrasado o Renato Martins! Olha como ele corre até encontrar o cenário do Palmeiras com o goleiro Sérgio! Agora está tudo mais difícil! Imaginem que o Vitória precisa fazer 3 gols agora enquanto o Palmeiras não fizesse nenhum! O Marcelo abriu para Rodrigo! Tentou o ataque e já corta o Roberto Carlos! Vai Renato Martins! Chega Edmundo! Chega Mazinho também! Traz Edmundo! Olha a subida do Edilson! Praticamente no mano a mano! Agora já tem mais gente parcando, agora já tem mais! Ficou só! Recua, volta Edmundo! Edmundo tentando fugir de Juliana! Um Palmeiras! Zero vitória! Vamos chegando aos 7 minutos desta primeira etapa de partida! Um Palmeiras! Chega na bola Gil! Passagem a Gil! Aí Roberto Cavallo! Claudinho faz o desvio à direita! Alex nem chega a recolher a bola! Está valendo! Todo mundo se preocupando em formar a barreira e a bola já está valendo! Alex já ficou olhando! Enquanto que já foi tocada para Roberto Carlos! Procura Edmundo! Livrou! Vai a linha de fundo no cruzamento! Tira a mão do Dida! Revendo esse lance aí! Quando embolsava bem o goleiro Dida! Está lá Claudinho! Está lá Claudinho! Brigando desesperadamente para tocar essa bola Claudinho! São Paulo! 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 Tira para lá João Marcelo! Enquanto o Alex vai procurando jogar no ataque! A bola cortada pelo São Paulo! Gil! Empurrou para Juliana! tomada Mazinho vai ao meião tentativa de Claudinho resta para Gil Baiano leva ali o zagueiro central João Marcelo agora o Palmeiras vai pôndo calma Kleber Antônio Carlos e a torcida do Palmeiras comete uma indelicadeza já gritando Olé no começo do jogo Pedilson para Gil Baiano grande passe na área João Marcelo cortou e pôs à frente China caiu Paulo Zidoro mas Cavalo se apresenta o passe de Roberto Cavalo a Paulo Zidoro bandeira cruz a saída bandeira dois é o senhor Marco Antônio Martins de Minas Gerais bandeira um é Paulo Jorge Alves o Márcio Rezende de Freitas é o árbitro do jogo oi oi a que vai as oi E o Vanderlei, Luxemburgo, já vai fazer alteração no time do Palmeiras. Então, tá agora a revirada para a direita, para ninguém. Vem buscar o China. Toca Gil. Vai na jogada Rodrigo. Eleva para a zona de área Depois do corte de Kleber Uma cabeçada do Edilson A resta para Gil Baiano São 12 minutos e meio jogados Na primeira fase de partida Palmeiras 1 vitória a 0 Avelzinho acionando Chegou Ivaíro Dividiu com o Dida Melhor para o goleiro Olha o Zinho Trabalhou bonito para Edilson Chegou Ivaíro O corte já está feito China põe a frente Alex tentou a abertura Juliano A corrida de Rodrigo e de Edmundo Amarelo para João Marcelo Agora está ainda conversando com Roberto Cavallo Fazendo considerações em torno da sua decisão E o técnico do Vitória Fito Neves Está bem trazendo o Roberto Cavallo Empurra no ataque Corta o Palmeiras Sobe então Mazinho Vem na velocidade Mas o passeio de Mundo que vai na esquerda Procura a linha de fundo No cruzamento a bola cabeçada para Travinha E vai ir Dezinho Até o O Gil Baiano passou ali pela direita Nessa altura havia impedimento Roberto Cavallo Claudinho Antônio Carlos faz o cortezinho Vem a bola passar Vai tentar encostar em Rodrigo Claudinho Foi no meio Paulo Isidoro Boa bola para Juliano Se atrapalhou Encontrou E o passeio recuado demais ao meio de campo Lá vem Mazinho Cai Na dividida é com Claudinho Roberto Cavallo Faz o toque A bola de Kleber Zinho Edilson Evair e Gil Baiano Paulo Isidoro Colocou no seu ataque O time do Vitória já assimilou O gol tomado Vai para frente Está indo para cima do Palmeiras Roberto Carlos Edilson E César Sampaio Escorrega de mundo Sozinho Bola dos Baianos Aí Roberto Cavallo Para Juliano Juliano é um homem a mais Para fechar o meio de campo Renato Renato Martins Juliano Gil põe a frente Sobe Kleber Faz a cabeçada Se manda Edilson Olha a velocidade Do ataque do Palmeiras Edmundo Rolou Edilson Não está impedido Chuta por fora Não está impedido O impedimento confirmado agora Evair Zinho Edmundo Vem chegando Livrando a bola de Edmundo Para Mazinho Toca bem o Palmeiras Gil Baiano Mazinho A passagem lá na esquerda Olha o Roberto Carlos Chegando Vai para o cruzamento Quem chegar a cabeceia Edmundo Se atrapalha Não pega Vai ir também não Bola tomada pelo Kleber E você vê o replay do lance Em que o Roberto Carlos Cruzou Se atrapalharam Numa só Na mesma bola Edmundo Evair E ela acaba de ser Chutada Por cima do gol da vitória Mais de uma vez Grande tiro de Roberto Carlos Dezoito e meio Aí o esquentei Batido pelo Palmeiras Vida Roberto Carlos Jogou Para partir Mas foi fechado Gil Alex Que está pelo meio Vitória A despeito de ter tomado o gol Não se abriu Está jogando fechado Renato Martins Do corte de Antônio Carlos Já vai Mazinho É um a zero Palmeiras Gol marcado pelo Evair Com quatro minutos e vinte No primeiro tempo Edmundo A câmera em traveling Vai acompanhando Edmundo Na sua chegada Cabeçada de Rodrigo Vai sair fora Mazinho Trabalha fugindo da marcação de Roberto Cavallo Mazinho Encosta Antônio Carlos Faz a bola afundada para os pés de Edmundo Uma finta Procura a cabeça de ar Muita gente no combate E o Edmundo Ele acabou perdendo para o China Esse é Alex Claudinho Tenta encostar Palmeiras se recoloca na defesa Sampaio faz o policiamento A Claudinho Que penetra na área Cleber chegou Dividiu Meteu para a linha de fundo Esquenteio Calentiro de canto de Juliano Sérgio na boa 21 Exatamente 21 No primeiro tempo Revendo A defesa Boa Cheio de efeito Do goleiro Sérgio do Palmeiras Cleber Antônio Carlos Edilson Lá vai Gil Baiano China cortando A retomada é do Palmeiras Porque sobe Antônio Carlos Vejamos Roberto Carlos Já olha para a área Tem tempo e tem espaço Para trabalhar Esperando por Mazinho Que ensaia o cruzamento Acabou batendo em cavalo Edilson Acerta as coisas aí Faz uma volta um pouco exagerada Vai buscar Gil Baiano E é isso aí É um jogo perigoso Qualquer jogo de futebol No mundo da pitaria É um jogo perigoso A entrada do Gil Com o pé lá no oitavo andar Gil Olha ele aí Tocou para Claudinho Juliano Alex Mexe-se Gil Rodrigo Toca bem Vitória Toca bem a bola Eu passo errado agora Foi só falar Sequei Tocou para a bola Zinho trabalha bem retardado Não conseguiu ainda evoluir com essa bola Agora Mazinho faz o possível pra isso Descendo a Roberto Carlos Tenta o comando Vai chegando Edmondo, 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 Edmondo É gol GOOOOOOOL De quem estava por merecer Edmondo 23 minutos e meio É o primeiro tempo de partida Que gol desenhado Que grande passe para Edmondo Que linda bola Palmeiras 2 Vitória 0 no Morumbi Os replays vão mostrando para você sucessivamente Que o Edmondo teve essa bola dominada Porque o goleiro fechava o canto esquerdo Ele chutava fora de alcance lá no direito Olha aí, mais uma vez A câmera de trás, olha aí O Dida quando estava aqui Foi pego já no contrapé Saltou, mas não deu mais Agora Vitória teria que fazer 4 gols 4 Para ser o ganhador do campeonato brasileiro Aplausos Está bem Edmundo Deixando a Gil Baiano Que faz volta para Antônio Carlos Edilson Houve a falta mas o Palmeiras levou vantagem Sobe Rodrigo Abre a Roberto Cavalo Faz o que pode ainda o Vitória Não se entrega Não se deixa bater Gil João Marcelo Põe no meio Vai de novo Gil João Marcelo Alex E quando é lateral ficou preso Perna presa pelo Edmundo Perna presa pelo Edmundo e ele se irrita Até falta do Edmundo Sem dúvida É Gil Faz o passe a Roberto Cavalo Sobe Rodrigo Aulo Isidoro desarmado Já vai mexer o time Baiano Vai entrar Fabinho Já já vai entrar Fabinho no time da Bahia Tadinho do Tadinho do Tadinho do Fabinho Tadinho do 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 T Sobe o Rodrigo Esse é Gil Juliano Toca a bola, vai e volta Ele recolhe e deixa para Renato Martins Tocando o cruzamento A cabeçada de Desil de Kleber De novo Renato Passa uma bola alta desperdiçada Pega então Roberto Carlos O placar é 2 Palmeiras Zero vitória da Bahia Na final do Campeonato Brasileiro Tudo que o Vitória precisava Era 2x0 Mas a favor No entanto ele tem 2x0 contra Pronto, vai saindo Juliano Entrando Fabinho No time do Vitória Camisa 16 Vejamos o que tenta fazer O Fito Neves Com essa autoração Com essa substituição Você está vendo Fabinho Aqui no primeiro plano À esquerda Quando a bola lançada Zinho olha para o Árbitro Já marcou a falta Já meteu um cartão amarelo Para o China E aí E aí E aí E aí Está aí o Cavalo A direita dele o Claudinho A esquerda o Paulo Isidoro E vai o Palmeiras para bater essa falta Roberto Carlos na distância ideal Vamos ver Chegou Roberto Carlos Bate meio metro acima do gol do Dida Ela está esperando pelo pé que vai bater o tiro de meta É do goleiro Dida 31 Primeiro tempo Palmeiras 2 Vitória 0 Sampaio João Marcelo Fabinho retarda A bola de Renato Martins Ao meio Roberto Cavalo De graça o passo para Mazinho Olha o Palmeiras 2 Olha o Palmeiras 2 Acionou a esquerda Chegou Ibaí Tocou Passa Triscando o poste esquerdo Grande oportunidade que o Dida Mundo criou No excelente lançamento que fez a Ibaí Cadê a Ibaí Foi assim Foi assim Elevou por cima de todo mundo Ibaí Matou Tirou a força Contra a saída do goleiro na sua cara Acabou chutando a esquerda do gol do Vitória A bola de Renato Martins A bola de Renato Martins Aplausos Evair recolhe, ajeita para o pé direito, faz um semi-oito por ali, deixa Mazinho, Edmundo, 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 atenção, bate do goleiro de Ida, vem Evair buscar, foi empurrado, ainda foi empurrado, o Hábito não marca nada, mas foi falta, foi falta, anote aí, 32 minutos e 40, houve falta em cima do Evair, quer ver, com os dois braços ele foi empurrado, o Hábito não marcou, seria o pênalti. Zinho para o escanteio, 2 a 0 Palmeiras, Caiozinho levantando e Dida vai buscar. Alex, ele está enfiado de bola para o comando, ela resta para Fabinho, vem aqui atrás a Roberto Cavalo. Puxa para o pé esquerdo, ele não tem pé esquerdo, chuta bem de direita, bate forte, ele ficou, dá para Sérgio, vem Gilbaiano. Ainda ganha o lateral Palmeiras. Revendo o lance do Roberto Cavalo, do chute forte que ele fez, olha aí. Sérgio chegou só, socando a bola, porque se tentar segurar, poderia escapar. Do alto você vê como ele trabalhou. Aí vai China. Sobe Gilbaiano. Este é o Fabinho. A bola bate e volta. É dia de Mundo. Zinho. Passadas largas. Fazendo um trabalho simples e fácil da distribuição. E de Mundo no cruzamento. Para quem chegar, não chegou ninguém de Palmeiras. Chegou agora Edilson. Chegou ainda à frente de Rodrigo. Pintou, agora foi a linha de fundo. Ela bateu na canela do Edilson ainda antes de deixar o campo. Revendo o lance. Aqui ele puxa para a finta. Olha lá. O zagueiro tocou. Ela bate na perna do Edilson. E sai fora de campo. Tiro de meta. 35 minutos, primeira fase. É da Paulo Isidora. Jogando a Fabinho. Pontaria. Tem o Gilbaiano ali. Direto. Então o Carlos faz o corte. A pegada é do Gil. Deixa para o lateral esquerdo. Renato Martins. Gil outra vez. Passa. Bate no ato. Atrapalha o ataque do Vitória. Benzinho tentando recolher. Rouba Paulo Isidoro. Para Roberto Cavallo. O Vitória está trabalhando na tentativa de conseguir uma falta. E aí o Roberto Cavallo pode fazer o gol. Esquisita subida dessa bola. E vai ir batendo. Ela resta para César Sampaio. Roberto Carlos e Sampaio. Agora na direção de Kleber. Antônio Carlos volta o palmeirense a cantar o lé. É Roberto Cavallo. Põe ao ataque. Bola fica com Alex. Deixa para Gil. Passe no comando. Claudinho chutou calçado. Olha que ele não marcou a falta que tinha que marcar. Calçado pelo Maginho. Olha o Gilson. Se manda na velocidade. Vamos para o alto. Vamos para o alto. E vai ir. E vai ir. E vai ir. Para Edmundo. E dita. Opera uma das suas mais sensacionais defesas. Edilson. Olha o capricho com que ele solta essa bola. Aí vem Evair no cruzamento. Aí chega Edmundo. E o Dita mete o braço esquerdo. Enfia a mão canhota na bola. Manda o desvio por cima do seu gol. Olha aí que beleza. Quando Edmundo chegava na cara do gol do Vitória. Está difícil. O Rodrigo faz uma cabeçada muito curta. Vai para a bola Evair. E vem também Alex. Cortando Gil Baiano. E saindo a toda velocidade para entregar Alzinho. Comando. Edmundo. Edilson. Evair na expectativa da esquerda. Bola volta cedo do Vitória. Rodrigo entregou na direita. Aí Claudinho. Joga na canhota. Recolhe Renato Martins. Progride sob o olhar do Gil Baiano. Enquanto lá na área. Faz de tudo para conseguir um penal Roberto Cavallo. Mas não cola. De jeito nenhum. Olha quem é o Edilson. O amarelo dessa vez foi para o camisa 5 Gil. Aí o Gil. Está com a boca seca. Cléber. Outra vez. Grande zagueiro de Minas. Olha a falta. O Alex chega ali. Reclama. Já vai de cartão amarelo em cima dele. Cléber. Chegamos aos 40 minutos do primeiro tempo. Aí preocupado o goleiro Dida. Já tomou o doido. Não quer tomar mais nenhum. É bom, hein? É bom o goleiro. Nassinho bateu. Vira na direita. Cléber tenta uma cabeçada. Não consegue. O hábito do impedimento dele ou falta dele? Impedimento dele. Fala que Gil vai tirando. Se atrapalha, Gil. O roubo de Mazinho. Mas o hábito consegue na falta do camisa 8 do Palmeiras. Está bem. O João Marcelo. Está bem. Está bem. Está bem. China. Cai para Renato Martins. Aí vai trabalhando o Alex. Deixando a Roberto Cavallo. Claudinho. Se atrapalha um pouco. Roberto Carlos faz o passo. Edilson. Zinho. Olha o Evair. É o Palmeiras chegando. Se apavora a defesa da Vitória. Bom cruzamento. Edilson pegou. Tentou tocar na área para pegar a zaga desavisada. Só tentou, né? Lá vai Paulo Isidoro. Roberto Carlos. Edilson e Evair. Ficou para o Edilson. Vem para a área. Para a mão do goleiro. 42 minutos. Nesta aqui é a primeira fase de partida. Palmeiras 2 a 0. Renato Martins. Renato Martins. Rodrigo. Eleva. Busca a entrada de área. Fabinho deu atrás. Paulo Isidoro. Roberto Cavallo. Alex. Claudinho. Chuta. Ela vai à direita. Passa triscando. Posto direito de Sérgio. É vendo o lance aí, ó. Quando ele fugiu do Gilbaiano. Chutou. Sérgio pulou. Já estava passando, hein? Se fosse na direção do gol, Babau, né? Não dava... Não dava para o Sérgio pegar porque ele saltou tarde. Já são 43 minutos do primeiro tempo. Palmeiras 2 a 0. Pega a Cleber. Resolve dar uma caprichada. Para não se apavorar na entrega ao Roberto Carlos. Lá embaixo está Mazinho. Aqui no meio, César Sampaio. O Zinho toca de volta. Pegou. O Cleber e o Antônio Carlos. A bola do Mazinho na direção do Zinho. De volta a Cleber. César Sampaio. César Sampaio. Bandeira agora reconhece que errou, né? Indicou impedimento do Roberto Carlos. Que foi um absurdo. Ele partiu muito depois da bola ter sido lançada. Muito. Esse bandeira é do Rio de Janeiro. Paulo Jorge Alves. Já vem Rodrigo. Toca no meio. Gil deixou para Fabinho. Tem espaço. Prefere ajeitar no meio a jogada. Claudinho tocou. Sobe o Antônio Carlos. A bola voltou para o Claudinho. E a tentativa do Alex tem nada. A hora que você já ouve pedir ao árbitro. Toque de alguém do Palmeiras. Por isso ele teria um escanteio. Vai se esgotando o tempo da primeira fase. Exatamente agora termina a primeira fase. O resto será acréscimo. O resto será acréscimo. Apitando o árbitro Márcio Rezende de Freitas. Final de primeiro tempo. César Sampaio vai cumprimentá-lo. Palmeiras 2. Vitória da Bahia 0. Raizinho vai puxando o ataque do Palmeiras neste início de segundo tempo. Gil tocou. Rodrigo. As faixas muito bonitas que a torcedora do Palmeiras estica de alto a baixo nas arquibancadas. O primeiro a último degrau. Uma obra de arte, hein? Roberto Cavallo. Renato Martins. Está aqui na direita, Rodrigo. Vitória vem para o chamado Tudo ou Nada. A bola roubada. Roberto Cavallo põe para o meio. Tanto Edmundo. Dividindo com a China. Uma leve falta de Edmundo. China conduz. Roberto Cavallo toca a bola na esquerda. Renato Martins. É Rodrigo. Gil chegou. Abriu para Rodrigo. O Vitória fecha, aperta, tenta. A bola bate em Roberto Cavallo. O cara queria toque. Zinho. O Alex está nervoso, Alex. Está bem nervoso o garoto Alex. Edmundo. É bola do Palmeiras. É bola do Palmeiras. É bola do Palmeiras. 2 vitória a 0. Bate Alex. Está bem. Pissou na bola. Pissou na bola. Está nervoso o garoto. César Sampaio. Falta nele. Falta do João Marcelo. O hábito validou o lance. O que já vai o João Marcelo agora? Falta do César Sampaio. Aí atento o goleiro Sérgio. 4 minutos. Segura a fase. Vai a Roberto Cavallo tentar direto. É a chance que o Vitória tem. Ilumina de fazer um gol na partida. O João Marcelo Cunha fica atrapalhando. E acaba a bola chutada para fora. Devendo o lance aí da falta batida. Passa perigosamente. Passa perto. Bem perto. Triscando o poste esquerdo do Palmeiras. Um palmo do poste esquerdo do Palmeiras. Olha o Alex. Vai subindo. Vai subindo. Ao fundo você vê as faixas dos torcedores do Palmeiras. Enquanto o Roberto Cavallo tem a bola dominada. Cinco minutos da segunda fase. Cavallo. Renato empurrou para o comando. Aí vai Claudinho. A bola não voltou satisfatória. Pegou o César Sampaio e ainda foi puxado pela camisa. Edilson. É isso. Passa com facilidade para Edmundo. Chegou no cruzamento. Zinho. Entre dois. Ele não quis enfiar um pé. Até porque o caminho era totalmente fechado. Lá vai Mazinho. Lá vai Mazinho. Enquanto o Alex revela todo o seu nervosismo mais uma vez. A fisionomia é muito sofrida. Desse garoto ponta direita do Vitória. Gil toca na direção do Renato Martins. Gil divide com o Rodrigo. Faz falta. Não tem nem motivo para ficar tão nervoso. Ele não faltinha de nada. O Robito vai lá e dá uma dura nele. E ele bate. Rodrigo. Vem Sérgio. Recolhe Edilson. Campo muito fácil. Muito aberto para ele correr. Já está chegando quase que na área. Grande bola lançada para Edmundo. Está livre. Legal a sua condição. Um cobre goleiro. Ela passa. Fora. Tiro de meta. Edmundo. 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 Vamos ver de novo como é que aconteceu isso aí. Olha. Olha. Olha a falta de direção. Na verdade. No que o Edmundo tentava aqui a finalização. O Rodrigo já tomava posição também sobre o travessão. Talvez ele até cabeceasse essa bola se ela estivesse em rumo certo. O que o Edmundo tentava aqui a finalização. Olha lá a falta. Impulsão pela camisa. Mais um gatão amarelo para o time do Vitória. Amarelo e vermelho. Já vai ter amarelo e vermelho. Amarelo e vermelho. Portanto, a primeira expulsão do jogo acaba de acontecer. Seguro pela camisa Edmundo. O hábito vai. Como o atleta já tinha o cartão amarelo. O China. Ele vai lá e dá o vermelho também. Os jogadores do Vitória conseguem fazer uma reunião. Expulsa o China. Camisa 4. Reduz-se a 10 o time do Vitória. Lá vai China para o vestiário. Desfalcando o time do Vitória. E corre o risco de ainda perder mais gente o Vitória. Porque tem o João Marcelo, tem o Gil e tem o Alex com amarelo também. Edmundo é quem cobra esse canteio pela esquerda. É o goleiro Dita. Edmundo. Passa a direita do gol. A cabeçada do Kleber. Houve quem gritasse gol. E muita gente até. Já vai haver uma substituição. Vai sair o Fabinho. Pronto, vai sair o Fabinho. Para a entrada do Evandro. Naturalmente para fechar a zaga. O árbitro reserva apenas espera. A saída do 16, Fabinho. E depois disso autoriza a entrada do camisa 13, Evandro. Para o time do Vitória. Pronto, não pode mais substituir o Fito Neves. Já fez as duas. Mazinho. Edilson. Rolou Gilbaiano. Chega junto na área. Foi trancado. Foi trancado. Se isso não é pênalti. Não há pênalti em lugar nenhum do mundo. Ele foi trancado na hora que ele ia penetrando. É o segundo. Já houve um sobre o Evair no primeiro tempo. Anote aí. Esta falta sobre o Gilbaiano. Aconteceu com 11 minutos e meio no segundo tempo. E era pênalti. Roberto Cavalo. Ele chama a falta. Aí o árbitro dá. Está vendo? Fora da área de marca. E é para o Roberto Cavalo bater, né? Aulizidoro bem que levanta o braço. Já tentando pedir ao árbitro a marcação. Sampaio Taki parece que saiu de uma cesta de Natal. Dá o Roberto Cavalo. Roberto Cavalo tomando posição 2 a 0 Palmeiras. 12 minutos jogados no segundo tempo. Lá vai Roberto Cavalo. A barreira se mexe. Ele chutou. É bonito. Pega no poste esquerdo de Sérgio. Deu sorte. Deu sorte. Palmeiras. Um tiraço de Roberto Cavalo. 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 Ainda Roberto Cavalo. Combatido pelo César Sampaio. É capitão contra capitão. Quer ver de novo? É vendo a falta que foi muito bem batida pelo Roberto Cavalo. Mas pegou o trave. Renato Martins. Põe o jogo no meio para Rodrigo. De graça, Mazinho. Joga na direita. Antônio Carlos fazendo o cruzamento para Roberto Carlos. Ainda Roberto Cavalo. Olha a bomba. Olha a bomba. Olha a bomba. Dida. Estava tão forte que ele primeiro parou e depois foi buscar. Viu? Bola forte toda vida. Aí Kleber. Antônio Carlos. Alex chega junto. Antônio Carlos. Ainda logrou tocar a direita para o Gil. Imediatamente até Mazinho. Edmundo. Zinho. Está procurando a esquerda. Acompanhado. Acompanhado pelo Gil. Fala do Rodrigo. Olha o Zinho. Olha o Edilson. Não, Marcelo. Zinho. Evair, Evair. Abriu para a direita. Atenção. Edilson se atrapalha com Edmundo. E dá até a chance. Fintou o goleiro. Edilson ainda. O goleiro pegou. Tomou a bola dele. Ai, Edilson. Olha aí. Goleiraço. Goleiraço. A bola que parecia perdida. Ele foi buscar de volta sem fazer falta. Revendo ainda o lance uma vez. Olha aí o Dida. César Sampaio. Evair. João Marcelo. Deixa o tempo do lado que está na virada. Ela estava fora de campo e tudo. Ela passou aquele sopro que você ouviu. Foi a bola passando ao lado no microfone de ambiente ali da pista. Mazinho. Fugiu de Alex. Está perdidinho em campo. Carriza 7 e Alex do Vitória. Olha o Gil Baiano aí. Evair fica na expectativa da sobra dessa bola. E acaba sendo dada a falta de ataque. Lá vem Paulo Isidoro. 16 minutos. É o segundo tempo. Vai sendo mantido o placar Palmeiras 2 a 0. Claudinho foi bravo. Foi bravo na canela do Evair. E essa falta o Ato também não marcou. E foi uma falta sim. Paulo Isidoro. Claudinho joga ao meio. Recorre o Gil Baiano. Para César Sampaio. Olhozinho. Bom ataque do Palmeiras. Mas a bola rola na área sem ninguém pegar. O Evair olha para o Ato pedindo a pausa. Paulo Isidoro. E Renato Martins. Ao lado dele está o Evandro. Roberto Cavallo. Gil Baiano faz um toque ao meio. Cai na cabeça do Roberto Cavallo. Deixa o César Sampaio. Passa ao Edilson. Vem tomar o Zinho. Roberto Cavallo ao lado dele. Afundou para o Ibaí e faz o passe errado. Na sequência deu tudo errado. Olha a falta. Falta de Barzinho. A disputa é entre Gil Baiano e Marcelo. E Renato. Rodrigo. Claudinho na expectativa. Rodrigo faz a volta para Alex. Ainda Alex. Sobe Rodrigo. Enfia no comando. Antônio Carlos desmancha. Da vai Alex. Claudinho. Rodrigo. Outra vez Claudinho. Sobe Antônio Carlos. Voltinha de Roberto Cavallo. Paulo Isidoro se atrapalhou. Roubou o Palmeiras. Antônio Carlos já vai para o ataque. Deixando Edmundo. Toca de volta. Edilson. Edilson. Ainda Edmundo. Vai para o cruzamento. Chama para a linha de fundo. Foi empurrado. Olha o pênalti. Olha o pênalti. Lá tu não marca. Brincadeira. 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 Olha o Evandro. Olha o Evandro fazendo a pauta ali. Olha o Evandro fazendo a pauta ali. Anote, hein. Anote. 19 minutos. Terceira pauta. Não apitada pelo árbitro. A favor do Palmeiras dentro da área. Terceira. Terceiro pênalti não assinalado contra o time do Vitória. Você viu lá a Regina Hitler escandalizada com o que eu acabava de assistir. Márcio Rezende de Freitas. Brincadeira. Não marcou uma falta dessa aí. Não existe. Olha o Mazinho. Gil Baiano. Deixou para o Edilson. Pegou o Claudinho. Alex. Enfia no comando. Cortou Kleber. Na volta Roberto Cavalo vai fazendo a retomada pelo Vitória. 2 a 0. O placar para o Palmeiras. São jogados 20 minutos do segundo tempo. Aí Rodrigo. Cavalo. Não marca não. Não marca não. Não marca. Porque ele põe na área. Não marca. Fica chato. Dois critérios diferentes. Olha a bola passada para o Edilson. Vai chegando. Tem o Edmundo no comando. Ainda Edilson. Escapa de um. Deixou para ele. Vai ir. Ele vai ir. Limpa essa bola. Agora ele dá a falta. Fora da área ele dá. Brincadeira. Fora da área ele marca. O que é isso? Evair vai preparando a cobrança desta falta. Já ajeitou a bola. Zinho está ao lado. Também pode bater. Dida fica na dúvida. Olha a barreira. Que tem cinco ou seis homens. O maior deles é o João Marcelo. Está aí a batida. Pega na barreira. Mazinho brinca pela bola. Ele e Rodrigo. Está aí o Fito Neves. Está aí o Fito Neves. Só pode falar com o time lá dentro. Não pode mais substituir. Já usou as duas substituições da regra três. Paulo Isidoro. Falta de César Sampaio. Rodrigo. Presença do Zinho. Atrapalha tudo. Evair quis roubar a bola. Depois não conseguiu. Vem então o João Francisco. João Marcelo. Vai aí, vai aí. Tentou passar o Edmundo. Rodrigo. Rodrigo. Passa ao meio. Pega Claudinho. Mas dura muito pouco o seu domínio de bola. Antônio Carlos. Agora Gil Baiano. Costa lá na direita. Mazinho. Acompanhado de Paulo Isidoro. Para Gil Baiano. E a torcida vai cantando. Olé. Cleber. Muito bom. Bom campeonato fez esse mineiro. Sobe Roberto Carlos. Não vai a linha de fundo como esperavam. Deixa o Zinho. Comando. Toca de Levinho. Medida. Antecipou tudo. E veio buscar a bola. Roberto Cavallo. Edilson tentou tirar essa bola. Pede toque. Que não aconteceu. Enquanto Alex vai partindo em alta velocidade. Afundou um passe. Gil Baiano protege a saída. Tranquilha de Sérgio. Olha. Daqui a pouco Vanderlei de Luxemburgo vai chamar jogadores para entrar em campo para fazer as substituições. Na seta ele vai gostar de atender a torcida colocando Tonhão. O torcedor vai ficar muito feliz com isso. E possivelmente um homem de ataque. Quem sabe Jean-Carlo para entrar. Talvez no lugar de Edilson. O de Zinho. Ou até Dedimundo. Aí Rodrigo. Alex. Esqueceu a bola. Sampaio vai para cima. Alex ainda volta. E Sampaio então se queima. Mete um pé nela. Nela. Nela eu disse. Lateral para Rodrigo pela vitória. 25 já passados no segundo tempo. Maltão 20 para o Palmeiras sair por aí festejando o título de campeão brasileiro. Aí vai Gil Baiano. Mazinho. Edilson. Novamente Mazinho. Recolhe Alex. Muita vitória né. Com muita dignidade. Com muita aplicação. Tenta. Tenta fazer as coisas. Tenta. Claudinho. Abertura para o Alex. Presença do Zinho interferindo. Já o Kleber. Alça uma bola para Roberto Carlos. Que ao lado é Edilson. E o Fito Neves aparece aqui agitadíssimo. Tá querendo ver se o time faz alguma coisa. Tem que fazer quatro gols para ser campeão. Quatro. Com três. É vitória de Birro. Ganha e não leva. Olha a taça aí. Olha o troféu. Atenção. Gil Baiano. Procura brecando tirar o adversário do lance. Acabou cruzando nos pés de Roberto Cavallo. Paulo Isidoro. Claudinho chega antes Kleber. Quem imagina Kleber desse tamanhão com tamanha velocidade. Olha o Marcinho. Sampaio. Tirou a força. Já fez o passe. Roberto Carlos empurra. Pega e vai ir. Tenta encostar na zaga. Largou. Passa para o Zinho. A frente ele tem o Evandro. Fugiu. No corte. Ganha um esquenteio. Canto Povam. Olhe porco. Edmundo cobrando. Direto para as mãos do governo Diva. A torcida inicia. Começa a rasgar na festa do título de campeão brasileiro. Ninguém segura mais. 27 minutos e meio. Segundo tempo. Não dá mais para o Vitória. Não dá. Não dá. Não dá. Pode fazer a festa do Palmeiras que já é o campeão brasileiro. Agora o grito é... É campeão. Aquele grito bem cadenciado. Tenta Edmundo. Tenta Evaiu. Evandro põe essa bola para fora. Pega Roberto Cavalho. Edmundo está no solo. É uma chance para a entrada do Giancarlo. Buscaram o Gil. Paulo Luzidoro. Escapou. Fugiu. Liberou para Claudinho. Pode até chutar em gol. Claudinho chutou. E é gol. Ela passou por fora. Ganou todo mundo. Zinho. Sampaio. Pega Gilbaiano. Antônio Carlos e Gilbaiano. Já toca a bola com moderação o time do Palmeiras. Fazendo questão até de ganhar um tempo. 29 minutos e meio. César Sampaio. Sampaio. Mazinho. Povão cantando olé. Mazinho e Gilbaiano. Antônio Carlos. Para César Sampaio. Gilbaiano. Gilbaiano. Edmundo. Edmundo. Ressurge. Ressurge Mazinho. Grande bola dentro da área de Mundo. Salta sobre o goleiro. Pedendo o lance que se afigurava perigoso para o Dida. Olha o samba do Salgueiro aí. Olha o samba do Salgueiro aí. O samba do Salgueiro que serviu para as grandes torcidas do futebol do Brasil o ano inteiro. O lugar de Como é lindo o meu Salgueiro ele põe o nome do seu clube. Como é lindo o meu Palmeiras diz o torcedor do Verdão. O campeão brasileiro hoje. Gilbaiano. Quase a 40 minutos e o Luxemburgo não mexe com ninguém do banco. Aí a bola cruzada que Dida mais uma vez defendeu mostrando as suas excelentes qualidades. Sampaio. Levou para Zinho. E vai aí. Zinho. É a vantagem do Palmeiras. Chegou no ataque. Olha o Roberto Carlos no cruzamento. Dida defendendo. O hábito do impedimento do Roberto Carlos. O que o hábito segura o ataque do Palmeiras é uma grandeza. Vai buscar pau do Isidoro. Já estão cantando o título de campeão sem dúvida nenhuma. Não há mais porquê não cantar. É só cantar. O Palmeiras é o campeão do futebol do Brasil. Roberto Cavalo. Cortando o Gilbaiano. Torceda no entanto. Canta, canta, canta. Mas ela espera bem um terceiro gol. É campeão. Otano Carlos. Roberto Carlos pedindo aqui na esquerda. Kleber acompanha. César Sampaio. Vai Antônio Carlos conduzindo. Edilson. E vai aí. Edmundo. Pintou. Olha o terceiro. Olha o terceiro desenhado ali. Edmundo. Caiu. Agora não foi nada. Agora não foi nada. Essa não foi nada. Três vezes houve faltas que teriam que ser punidas com o pênalti. O hábito não marcou. Dessa vez não houve nada. Olha aí. Nada, nada, nada. Não encostou, não travou, não atrapalhou, não brecou. O baiano se enfia e a torcida fazendo uma festa a ponto de roubar, roubar a atenção das câmaras da televisão. Porque mais bonito está lá fora a festa do torcedor do que o jogo lá dentro. Olha aí. Vazinho. Roberto Carlos. Tá legal, tá legal. O hábito não marca dessa vez. Vazinho. Pra quem vier, alçou. Eu falto ali de mundo. Evandro. Alex tentou a sua caminhada dividindo com ele o César Sampaio e tome falta, né? Onde não há perigo ele marca. Rodrigo. Roberto Cavalho. Sampaio querendo cortar. Vem a bola para o Mazinho. Bate todo o time do Palmeiras nesse ataque aí. Mazinho. Lá na ponta. Facilitou, no entanto, para Evandro essa passagem de bola. Já vamos chegando aos 36 minutos de partida no segundo tempo. Placar é o do primeiro. Do primeiro desde 23 e 30. Quando Edmundo fez o 2 a 0. coreografia lá nas arquibancadas. É uma dança, é uma alegria, é uma festa, é um canto. É uma comemoração só. Olha aí. Verdão. Campeão brasileiro de 1993. Com quantos méritos, hein? Só deu ele. Podia ser mais ninguém. Vem. Tentar. Claudinho. Bola de Palmeiras. Passa do Zinho para Evair. Cruz e João Marcelo. Bracinho do Claudinho, mas valeu. Renato Martins. Para João Marcelo. O próprio Vitória vai prendendo a bola lá na frente. Naturalmente, ganhando um tempo para evitar que, por um acaso, o Palmeiras faça o terceiro gol, né? 2 a 0. Não ecoa tão chato quanto 3 a 0. Em torno do troféu, o campeão brasileiro. Já há uma guarda de honra formada por policiais da Polícia Militar do Estado de São Paulo. É o Gil. Olha o estádio todo lotado. Que bonito. Quantos tem? 90 mil. Foram vendidos 88 mil ingressos. Mais aqueles que entram de graça. 90 mil no total. Kleber. Palmeiras. Já com tudo garantido. Já com tudo assegurado. Qualquer coisa parecida com um super milagre. Poderia fazer o Vitória conseguir 4 gols até o final. Ou seja, em apenas 7 minutos de partida. É muito, não é? E aí vai o Claudinho. Paulo Isidoro. Tentou. Ela bate no Kleber. Resta então para o Antônio Carlos. E veio o Palmeiras de Roberto Carlos que já ensaiou um passinho de dança ali. Kleber. Povão já não quer mais nada com o jogo. Ele quer com a festa. Ele quer com o Carnaval. Olha aí. Abre-se a gigantesca bandeira de 60 metros de comprimento que a torcida Tupi tem. É Tupi ou é Mancha? Agora tem que justiçar. Agora tem que saber de quem é essa bandeira. Mancha. É da Mancha. Essa Mancha Verde. Tá aí. Mazinho. Vamos ver. Zinho. Edilson colocado. Alguém pode chutar uma bolinha em gol. Vamos lá. Evair. Chutando. Ih, mas aí foi mal. Faltam seis minutos. Seis minutos para terminar a temporada do futebol do Brasil de 1993. Depois, só em janeiro volta o futebol. Profissional no dia 17. Amador volta no dia 7 com a Copa São Paulo de Futebol Júnior. Roberto Carlos. Edilson. Edilson. Ah, o que foi que eu falei para vocês? Tonhão e Jean Carlos. Não, Tonhão e Sorato. Tonhão e Sorato. Tonhão é para a festa do público ser ainda mais gostosa. Quando essa gente vir Tonhão entrando, vai ao delírio. Último cinco minutos de partida. Kleber vai tocando. Recolhe Edilson. O Gil acompanha. Bravo. Edilson engata a quinta marcha. Quando tentou, fugiu o Rodrigo e calçou. Capetinho escapou dessa. Essa falta valeu, marcada pela intenção. Porque o Rodrigo foi com tudo mesmo. Se pega no torbozelo, é de moer. Olha o Tonhão, ó. Vai sair o Kleber entrando o Tonhão. Cadê o Kleber? Tonhão, camisa 13. Sorato, camisa 16. Pronto, Sorato de camisa 16. O Semburgo fez as duas substituições para o time do Palmeiras. Uma sua e uma do povo, né? A do Tonhão seguramente é a do povo. Tentou o Dida. Passa por cima do Sampaio e vai à linha de fundo. João Marcelo. Já com câimbras. Pede que force bem a ponta do pé. Contra a direção do joelho. E há quem esteja quieto ainda. Há quem esteja com cara de apreensão, como essa torcedora aí, por exemplo. No momento em que nada mais, nada mais permite duvidar do título de Palmeiras campeão brasileiro de futebol. É o campeãozão. E o Dida, nada, nada preocupado, né? Lá veio o escanteio. Tenta Tonhão. João Marcelo mete a bola pra lá. Vai buscar a Mazinho. Luxemburgo vai tomando o rumo dos vestiários já. Ele quer sair antes. Ele quer sair antes. Então o Palmeiras traz esta bola. Olha o Edmundo. Puxa pra linha de fundo. Vai ao cruzamento. E o Luxemburgo realmente se retira. Se retira antes que o Arco dê o apito final. Ele vai assistir a esse apito final lá da boca do túnel. Aí ele corre direto pros vestiários e depois ele vai embora mais cedo. Naturalmente ele se furta. Deixa a cena toda para os jogadores. Tá certo. Tá certo. Edmundo Rodrigo se confraterniza. O torcedor acende o foguete. De efeito bonito, né? De efeito visual bonito. Que desenha. Enquanto que o Gil tá aí. Como os demais do Vitória. Sabendo que cumpriu uma tarefa. Fez um trabalho digno. Não deu, não deu. Outra é melhor. 43 minutos e meio. Palmeiras 2. Vitória 0. 1 a 0 na Bahia e 2 a 0 em São Paulo. Este é o Palmeiras que sai campeão brasileiro na temporada de 1993. É Tomazinho a cabeçada. Ela volta para Antônio Carlos. Vira jogada na direita. O corte é para Claudinho. Aí vai o camisa 9 artilheiro do time de Vitória com 10 gols. Só que ele secou. Secou na fase final do campeonato. Daí o tiro longo. Pronto, Sérgio. Alex bem que tentou. Mas o Sérgio não deixou ela entrar. Lá vem Tonhã. Vamos ao replay. Claudinho. Passou. E o chute que o Sérgio defende da beleza. Chute de Alex. Mais uma. Mais uma. Faltando um minuto. Menos de um minuto para Palmeiras sair campeão no tempo regulamentar. Atenção. Por cima, Edmundo. Mais uma. É, não pode chegar a três. Tem, está escrito que tem que ficar no 2x0. Palmeiras 2. Vitória da Bahia 0. Palmeiras campeão brasileiro de futebol 1993. Já vamos de acréscimos aqui nesta altura. Até que Márcio Rezende de Freitas venha a pedir a bola e encerrar a partida. É o que ele faz agora. Pediu a bola para guardar como lembrança. Acabou. Agora, oficialmente Palmeiras campeão brasileiro de futebol de 1993. Não podia ser melhor a definição do ano.